Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o professor Mário Sobral do IFAM, Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Amazonas, e resolvi fazer uma série de vídeos sobre livros na área de educação. O primeiro livro que eu resolvi falar é o seguinte, é o Planejamento para a Compreensão. Muito bacana, vou colocar na descrição do vídeo um link para você chegar lá para fazer a aquisição desse livro. E eu queria iniciar fazendo com que você imaginasse uma sala de aula tradicional, onde o professor fala e os alunos escutam. Estava dando aula de matemática, história, algo similar ao que eu estou fazendo aqui. Imaginar agora uma outra sala de aula, ao ar livre, onde tem jogos, brincadeiras, peças de teatro e tudo mais. E se eu perguntar para você qual das duas aulas é melhor, provavelmente você vai dizer, a segunda, tem mais recriação, interação. Só que tem uma resposta que eu preciso ter antes de responder isso, é? Qual é o objetivo? Eu sei qual é o objetivo da primeira ou da segunda aula, porque se eu só estou fazendo brincadeiras, talvez a primeira aula tenha sido até mais efetiva. Então, isso é bem importante. Então, esse livro aqui, sobre o que ele trata? Sobre como tornamos mais provável, por meio do nosso planejamento, que mais alunos realmente compreendam o que devem aprender. Então, não basta eu fazer uma aula engraçadinha, uma aula organizadinha, eu preciso planejar para que os alunos compreendam. E quem é professor, sabe o que gosta de ensinar, sabe quais atividades vai realizar, sabe que recurso utilizar, mas nem sempre deixa claro os resultados esperados desse ensino. Então, ao ler esse livro, eu percebi, pô, eu não sei exatamente o que eu quero que o aluno aprenda. Eu sei que ele quer que ele saiba esses assuntos aqui, mas eu não estou pensando muito disso durante a aula, não. Então, muitos professores focam no ensino e não na aprendizagem. Então, eu focava muito, olha, eu tenho que passar essa informação da melhor forma possível, mas eu não estou focando em como o aluno está aprendendo, ou se ele realmente está aprendendo. Então, o nosso primeiro passo seria o quê? No planejamento, deveria ser o de refletir sobre o que o aluno precisará saber para atingir os objetivos de aprendizagem. Esse é o primeiro passo. O que o aluno precisa saber? E, para isso, eu tenho que responder três perguntinhas. Primeiro, o que o aluno deve saber ao sair da porta da nossa sala? Então, eu dei uma aula agora. Quando ele saiu da sala, o que eu espero que tenha na cabeça dele? Eu quero que ele saiba isso. Segunda pergunta, o que contaria como evidência desse resultado? Então, o que eu posso ter como evidência que ele realmente aprendeu aquilo que eu queria? E terceira pergunta, que textos, atividades, métodos possibilitarão esse resultado? Então, o que eu vou fazer para que consiga esse resultado? Percebe que são perguntas simples, mas são difíceis na prática de aplicar. E esse é o objetivo desse livro. Para isso, ele, para te auxiliar nesse planejamento de ensino, ele apresenta uma sigla, O-P-E-R-A-A-O. Então, bora ver, cada letrinha dessa significa, como é que ele vai ajudar a gente planejar esse ensino. Então, o O é de onde? Então, eu preciso ajudar os alunos a saber para onde a unidade está indo ou o que se espera. Então, quando eu começo um assunto novo, eu preciso dar um norte para os alunos. A gente precisa saber aonde a gente vai chegar. E também ajudar o professor a saber de onde os estudantes estão vindo, conhecimento prévio e interesse. Isso aqui é bem importante também. Então, o aluno, ele não chega zerado na sala de aula. Ele já chega com o conhecimento prévio. E dependendo, sei lá, um aluno do nível superior, ou é um aluno que já tem o conhecimento prévio mais avançado, ele até pode auxiliar nessa aula. E eu preciso desse saber, desse conhecimento prévio, até para alinhar a minha aula, e os interesses dos alunos também. Então, os alunos de tal idade gostam muito de tais músicas, de um determinado filme. Não sei. Ao saber os interesses, eu posso direcionar e vai ficar mais interessante para esse tipo de aluno. Então, esse onde aqui é bem importante quando a gente fizer a fase de planejamento. Depois, vem o P, que é prender a atenção dos alunos e mantê-los interessados. Para eu prender a atenção dos alunos, depende muito do item anterior, né? Conhecimento prévio e interesse. Se eu sei um pouco sobre o aluno, eu consigo, talvez, prender mais a atenção dele na aula. Porque eu sei, olha, eles gostam daquilo. Depois, vem a letra E, que é equipar estudantes com experiências necessárias, ajudá-los a experimentar as ideias-chave e explorar as questões. Aqui, uma palavra que pode ajudar a entender, se equipar, seria fazer com que o aluno vivencie novas experiências. Na hora que eu consigo fazer com que ele vivencie situações diferentes sobre aquele tema, talvez fique mais fácil dele assimilar, dele compreender. Lembra que o objetivo aqui é o planejamento para a compreensão desse nosso aluno. Depois, eu tenho que oferecer oportunidades para ele repensar e rever suas compreensões de trabalho. Então, a palavra-chave é refletir. Como é que eu estou fazendo para que o aluno reflita sobre aquilo que ele está aprendendo? Então, ele vai rever as informações e ele tem que pensar naquilo. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para isso? O livro vai apresentar, e eu vou fazer mais dois vídeos, que talvez auxilie isso. Aqui, a ideia, nesse primeiro vídeo, é só dar uma visão geral. Depois, eu tenho o A, permitir que os alunos avaliem os próprios trabalhos e suas implicações. Aqui, eu preciso dar autoavaliação. Então, por exemplo, ao final de cada trabalho, ele poderia fazer um relatório fazendo uma autoavaliação daquele trabalho. Então, eu tenho que ter isso também no meu planejamento. Letra A é adaptar-se às diferentes necessidades, interesse e capacidade dos alunos. Talvez seja uma das mais difíceis, porque a gente não tem necessariamente uma turma de alunos nivelada. Eu tenho aqueles alunos que vão sozinhos até, e tenho aqueles alunos que dependem muito mais do professor, e até dos colegas e tudo mais. Então, eu vou ter que adaptar as minhas atividades e personalizar a aula. Isso aqui é extremamente difícil, tem uma questão de tempo e tudo mais, mas esse é um dos objetivos para esse planejamento. E o O é de organizar-se para otimizar a compreensão profunda no lugar da cobertura superficial. Vamos pensar aqui num professor tradicional. O que a gente faz? A gente prepara lá as aulas, pega um assunto, prepara os slides, consulta da aula, e depois faz uma prova. Quando a gente faz essa prova, boa parte das provas são dependendo apenas da memória do aluno. Isso não faz com que ele compreenda de forma profunda, faz com que ele tenha uma informação superficial. Ele pode decorar algumas informações, tirar até uma nota boa, e não ter entendido absolutamente nada. Então, eu preciso organizar para otimizar uma compreensão profunda. Então, por exemplo, numa prova, só questões objetivas, às vezes, não vai conseguir, talvez, assimilar. Estou dizendo que não possam ter provas só objetivas, mas não pode ser a única forma de avaliação. Aí, o livro apresenta as facetas da avaliação. Ou seja, quando a gente compreende completamente um conteúdo, nós temos algumas coisas. E ele vai dizer, olha, teu aluno tem que ter isso. Então, bora ver lá a primeira, a primeira faceta. Quando a gente entende, compreende totalmente, a gente consegue explicar. Então, bora ler e depois a gente comenta. Podemos explicar por meio de generalizações ou princípios. Apresentando explicações justificadas e sistemáticas de fenômenos, fatos e dados, fazemos conexões especificazes e fornecemos exemplos ou ilustrações esclarecedoras. O meu aluno, ao final da aula, ao final do módulo, ele consegue explicar aquilo que ele aprendeu? Então, percebe que eu tenho que fazer isso, né? Então, fazer o aluno falar, fazer o aluno escrever sobre o tema. Então, isso aqui é um objetivo e eu tenho que ter isso no meu planejamento. Quem compreende também consegue interpretar. Podemos interpretar, contamos histórias significativas, oferecemos traduções adequadas, fornecemos uma dimensão histórica ou pessoal, reveladora para ideias e eventos, tornamos o objeto de compreensão pessoal ou acessível por meio de imagens, relatos, analogias e modelos. O meu aluno consegue interpretar a informação e percebe que tem tudo a ver com o anterior, porque se ele consegue explicar, ele antes teve que fazer essa interpretação da informação. Como é que eu estou fazendo com o que o aluno pense para ele conseguir fazer essa interpretação da informação passada? Terceiro, podemos aplicar, usamos efetivamente e adaptamos o que sabemos em contextos diversos e reais, podemos pôr em prática o conteúdo. O meu aluno consegue pegar aquela informação, uma informação de matemática ou qualquer coisa, e aplicar na vida real, porque uma coisa é ele saber, sei lá, geometria e fazer a prova de geometria. Agora ele consegue pegar aquela informação de geometria e aplicar na prática? Se ele consegue, ele realmente compreendeu. Quatro, temos perspectiva, vemos e ouvimos pontos de vista através de olhos e ouvidos críticos, temos uma visão geral. Então, o aluno consegue ter uma visão geral, ele consegue ver vários pontos de vista, ele consegue ter uma visão crítica sobre aquilo, sobre aquele assunto. E podemos empatizar, encontramos valor no que os outros podem achar diferente, estranho ou implausível, percebemos sensivelmente com base em experiência direta prévia. Então, por exemplo, você tem um determinado assunto e você é favorável a um lado. Você consegue visualizar o outro lado, já que você entende o todo? Percebe que tem muito a ver com o item anterior. Eu lembro de uma entrevista de emprego que aconteceu algo similar a isso. Na entrevista eu tinha que defender um ponto de vista e o outro candidato o contrário. E depois invertia. Então, percebe que eu conseguia empatizar, eu conseguia ter visões diferentes sobre aquele mesmo assunto. Nosso aluno consegue fazer isso? E vocês, que é o bem difícil, temos autoconhecimento. Percebemos o estilo pessoal, preconceitos, projeções e hábitos da mente que tanto moldam quanto impedem a nossa própria compreensão. Temos ciência do que não compreendemos. Nosso aluno, ele tem essa visão, ele entende aquilo que ele sabe, o que ele não sabe, que ele precisa aprofundar, os preconceitos dele. Isso aqui é extremamente difícil. Isso aqui também vai ajudar se você fizer aquelas etapas de autoavaliação, fazer o aluno se autoavaliar. Percebe que o livro está tentando fazer que você pense de forma mais ampla o nosso planejamento de ensino, para que o aluno compreenda. Nos dois vídeos seguintes, eu vou tentar passar um pouco mais detalhado. Aqui era só uma visão geral, mas espero que vocês tenham entendido. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Se tem alguma dúvida ou sugestão, coloque aí embaixo nos comentários. Ou mande um e-mail para mario.sobral.edu.br. Um abraço e até a próxima.